Depois daquela garoa o céu azulou o parão E desenhou o arco-íris com as cores do rincão Eu ia bem a cavalo pro rancho do meu amor Sentindo o perfume do mato e o campo cheirando a flor Minha alma ia voando naquele céu domingueiro O coração disparava querendo chegar primeiro O coração disparava querendo chegar primeiro Hoje sentindo saudades daqueles tempos em flor Pergunto pra mesma estrada pra onde foi o meu amor Naquele fim de campo havia um gaúcho feliz Seguindo a cavalo pra ver a prenda que sempre quis Minha alma ia voando naquele céu domingueiro O coração disparava querendo chegar primeiro O coração disparava querendo chegar primeiro O coração disparava de felicidade meu compadre É verdade Hoje sentindo saudades daqueles tempos em flor Pergunto pra mesma estrada pra onde foi o meu amor Naquele fim de campo havia um gaúcho feliz Seguindo a cavalo pra ver a prenda que sempre quis Minha alma ia voando naquele céu domingueiro O coração disparava querendo chegar primeiro O coração disparava querendo chegar primeiro Música